Música Tamo junto pessoal para essa manhã de trabalho aqui na Horta do Rogério Como vocês podem ver já teve colheita aqui de muito alface Começou a colher ali Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é aqui É essa inchadinha que a gente trabalha aqui O pessoal andou me perguntando Pô Marcos essa inchadinha eu costumo não achar por aí e tal Vamos ver o tamanho da nossa inchadinha de limpa canteira Tem aqui 12 centímetros de largura e 5 centímetros de altura É com ela que a gente limpa os canteirinhos aqui Maneirinha bem amoladinha Mais fácil ainda para cortar o mato E é essa a nossa inchadinha Agora eu vou apresentar para vocês o nosso furador Que a galera estava querendo saber um pouquinho dele Vamos pegar ele aqui Aqui ó Esse é o nosso furador de canteiro para plantar alface Com 1, 2, 3, 4 covas O espaçamento do nosso furador Vamos ver De um para o outro Daqui 35 centímetros Mas aí na ponta Como ele é pontudo né Com certeza vai dar um pouquinho mais É 35 centímetros e meio Um do outro Certinho Aquele ali está um pouquinho todo Por conta de não ser um furador novo Mas é isso 35 centímetros em média Ele é uma madeira levinha Maneirinha Que a gente usa para furar o canteiro A distância de um furo do outro Aí tira no olho Aí vai do agricultor mesmo Rogério faz aqui ó 30 centímetros Que é mais ou menos o espaçamento Entre um pé de alface e outro Para se plantar no canteiro de horta Olha o canteiro limpinho Como fica bonita A horta toda bonita E Rogério É bom já pegar ele novinho assim né O matinho É Pequenininho que você tira rapidinho né É Já tira na vala também Esses canteiros aqui da horta do Rogério São aqueles que nós plantamos 7.200 pés Se eu não me engano Mas eu vou deixar na descrição do vídeo aí Esse vídeozinho O link Do vídeo que a gente plantou Todo esse taião aqui ó Aqui E ali Gostoso plantar e E ver o resultado né Não tem nenhuma técnica Para passar a inchadinha né Rogério É só Ela está na moladinha né É Ó Porque os canteiros na diagonal Rogério vem limpando aqui A esposa dele vem limpando do outro lado É só passar a inchadinha O vão Passa um lá Um cá Está limpo o canteiro né Rogério O matinho Maneirinho Pequenininho assim Rapidinho só Botar a inchadinha na terra E puxar Para você que é novo no nosso canal Te convido a se inscrever Seguir nossas redes sociais Arroba o agronoss Valoriza o agricultor Tamo junto Tchau 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 Tchau